Ô, Tebne, deixa eu aproveitar que tu puxou o Partido Comunista do Chile. Conta um pouco pra nós da situação do Daniel Raduí, né, que tá sendo... Ufa! Aqui no Brasil, as notícias que eu li era que ele estaria sendo vítima de lawfare, né, perseguição. Exatamente. Quero ouvir a tua parte. Exatamente. E vamos falar bem em português. Se tu puder resumir... É uma puta sacanagem, Luiz. Se tu puder resumir, Tebne, se tu puder resumir o que aconteceu, que eu acho que muita gente que tá aqui pode não ter conhecimento até... Ele está pagando, ele está pagando as culpas por coisas que é a direita, por coisas que são um pecado. Por exemplo, ele criou um sistema de farmácias populares. No Chile, a colusão... A colusão... Me ajuda aí, Bruno. A colusão? A reunião de empresários do mesmo rubro, tá? Por exemplo, pra venda do... Cartelização. Cartelização, cartelização. Cartelização, exatamente. No caso das farmácias, no Chile temos três cadeias de farmácias. A farmácia, sabe, de bairro, a farmácia da cidade pequena, praticamente não existe. Somente existem aquelas farmácias que são todas iguais, né? Então, vamos lá. O preço da penicilina vai custar 100. Nenhum cobra menos de 100. Isso tem sido feito com papel, com papelão, tem sido feito com a carne, tem sido feito com os remédios, meu amigo, que é um pecado. Você não pode fazer isso com os... Então, ele criou um sistema de farmácia popular para a sua cidade, onde ele é o prefeito, recoleta. E, evidentemente, você compreenderá que era muito difícil que os grandes empresários da indústria e comércio da farmácia não iam gostar. Ele criou outro sistema que era superinteressante, que era o aluguel. Está aqui. Aluguel a preço justo. Esse era o nome que tinha aquele projeto. Tinha e tem ainda a prefeitura de recoleta alguns prédios populares feitos sob sua gestão, que entrega um apartamento para uma família e que não paga além de 10% daquilo que ele ganha. Isso é perigoso para a indústria imobiliária, não tenha a menor dúvida. O que mais? Ele se atreveu a atacar o sistema neoliberal, assim, nas suas raízes, e está pagando precisamente por isso. Ele está na cadeia, meu amigo, no Chilindro. Ele não está preso na sua casa com assinatura semanal, assinatura... Não, está na cadeia. Enquanto isso, a mesma justiça que o condena, a justiça Xulena, tem livres e pode não sair de casa, mas está na sua casa. Prefeitas como as de Maipu, que é uma cidade pequena aqui encostada de Santiago, que o que ela roubou daria para um prêmio da Loteca. E não estou brincando. E às vezes mais, sabe? Que é nora do ex-candidato à presidência da direita, muito extrema, Joaquim Lavín, que foi prefeito e tal. Você sabe, esse tipo de situações a gente não pode suportar. Teve um prefeito no município também da região metropolitana de Santiago, o famoso Tronco Torre Alba. Sabe o que ele fazia? Nas paredes do seu escritório, na prefeitura, mandou uns trabalhadores abrir uns buracos e esconderam o dinheiro que ele roubava. Caramba! Não é brincadeira, Bruno. Você pode pensar... Você está louco. Esse cara é mentiroso. Não. Não, isso acontece. Foi descoberto. Olha, num país com consciência cívica e política como a chilena, isso daí é palhaçada. Claro, claro. O cara está na sua casa esperando ser julgado. E o Jadwee está preso por corrupção, porque, segundo ele, ele teria feito negociatas ou negócios truxos durante a época da pandemia. E até agora não conseguiram provar nada. Mas, enquanto não provarem, ele continua preso. Ô, Tecnic, quem é que deu a preventiva para ele? Conhecido? Juíza? Juíza? É pinochetista? Como é que foi isso? Não, veja, a gente tem pouca vontade de falar se é pinochetista ou não, né? Porque quem dá as cartas é o Supremo Tribunal Federal nosso, para entendimento dos brasileiros, que é a Corte Suprema de Justiça. Foi ela que julgou o prefeito? Não, 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 não. Eles poderiam ser, politicamente, ou da direita, ou da esquerda, ou da esquerda. Da esquerda é mais difícil, porque tem que apresentar três nomes e o presidente escolhe. Só que você escolhe entre Milley, Bolsonaro, sabe? E, sei lá, outro de direita, e o Naíbe Bukele. Você não tem muito para escolher, porque os candidatos que se apresentam são precisamente aqueles que a direita sempre está tentando colocar. e é uma indicação que vem do Senado, entendeu? São funcionários de carreira? Sim, foram juízes, por exemplo, de tribunais pequenos, passaram para cortes de apelações, e daí, depois disso, eles podem ser membros do Tribunal Federal, né? Mas essas ternas, essas três pessoas são escolhidas pelo Senado. Então, o caso do Daniel Hadwey está ainda nos inícios, e já tem mais de três meses preso. E, olha, são tão filhos da puta, porque não dá para falar de outra forma, que a direita, por exemplo, coloca uma fotografia da companheira do Hadwey, que é uma menina que é brasileira, tem um corpo escultural. Caramba! Olha, não, eu mandei para o Luiz a fotografia que eles publicaram para mostrar quem é, porque, ainda por cima, não são sequer casados legalmente. Eu já levo 31 anos casado, só que não legalmente, e nunca ninguém veio fazer uma fotografia da minha mulher. E mostram que ela tem um corpo escultural. Por que razão fazem isso? Pois é. Porque não apresentam a mulher como uma mulher inteligente, como uma profissional, e uma advogada com doutorados na Europa, mas o que interessa é a bunda e os peitos, e a cara bonita. Tebeni, isso no Brasil já seria um escândalo, cara. É um escândalo. Não, escândalo da imprensa que eu estou falando, isso aí seria... Olha, se desse... Não, mostra não, mostra não, mostra não, mostra não. Não, não, se é uma fotografia com roupa. Não, tudo bem, que absurdo, cara. É isso que faz a direita. Ô Luiz, você tem aquela fotografia da esposa do Hadwey? Agora eu vou falar, porque a fotografia da esposa do Daniel Hadwey, o prefeito comunista aqui do município de Recoleta, eu te mandei, se você encontrasse e pudesse colocar na tela, para você ver, não é essa mulher inteligente, é uma busa, não é uma busa. Doutora em direita, não, não. É o corpo. Então eles tratam assim. Ô Tebeni, só para a gente poder falar para a nossa audiência aqui, o município de Recoleta fica na Grande Santiago. Sabe o tamanho, mais ou menos? É o tamanho de Santiago? Olha, é pequeno. Acontece que ele é separado da cidade de Santiago pelo Rio Marrocha. Ah, tá, a gente entende. A Grande Santiago tem várias prefeituras, vários municípios. A região metropolitana tem aqueles municípios que estão em volta de Santiago e outros que são cidades pequenas, que estão um pouco mais afastadas e fazem divisa com outras regiões. Entendeu? Sim. Mas, Luiz, eu gostaria que você encontrasse essa fotografia para você ver. Eu te mandei uma fotografia dela, onde a direita mostra o corpo, que para ele, que as pessoas sintam, sei lá o quê, né? Isso está aí na capa do que? A terceira? De a terceira, sim, senhor. A terceira, imaginei que fosse. Um jornal de circulação nacional. Imaginei que fosse. E eu consegui uma outra fotografia, onde a mulher do rádio está abraçada por Lula. Mas não tem nada a ver de, sabe, de uma tonalidade sexual, porque isso é o que eles estão buscando. Luiz, se você encontrar... Isso eu posso falar, Otebni, sem querer lacrar, né? Isso no Brasil já está... Isso no Brasil já seria um problema até para a imprensa dominante, sabe? Exato. Para a imprensa de amor. Olha a fotografia que colocam. Aqui está do lado esquerdo o rádio, claro, evidente. E olha a menina. É uma postura de uma menina linda, gostosa. Vai lá. Tudo bem. E olha a manchete, olha a manchete, né? Quem é a Anroly Tosses, a esposa de, a companheira de Daniel Radu, né? Que acompanhou durante a sua formalização na justiça. Não aparece ela, sabe, de outra forma que não seja. Ele está cheio de roupa pelo frio, né? Mas a mulher aparece como uma mulher quente. Que horror, cara. Que horror, cara. Assim é que a direita trata, trata as pessoas. Que horror. De nada a ver com... Sim, diga. A pergunta, essa imprensa hegemônica aí, ela pega um pouco do estilo da imprensa argentina? Da farândola, que é meio que escandalosa, que mistura tudo. É um pouco do estilo argentino? Olha, apenas para vocês terem uma ideia. A partir das oito da manhã e até uma da tarde, quer dizer, cinco horas, só é imprensa rosa, sabe? Só fala dos artistas, fazem famosas, pessoas que nunca o foram. O escândalo da semana. O assalto à mão armada. É só isso. E tem pessoas contratadas especificamente para falar mal das autoridades. Nada mais do que para isso. Você não escuta uma palavra, sabe, positiva das ações do governo. Você inaugura, por exemplo, um túnel que atravessa o morro de Santiago. Santiago está cheio de morro, né? Não aparece. Mesmo estando o presidente na inauguração. E eles estão preocupados somente disso e falar da inseguridade que existe no Chile. Que você não pode sair na rua, que você não pode tomar um táxi, que você não use. Quer dizer, pareceria que nós estamos todos dentro das nossas casas. E isso não é verdade. Eu tenho idade para delinquente, sabe, me olhar pelos meus anos e nunca passei sequer um susto. Eu vivo numa cidade turística, como é Vinha del Mar, em que corre muito dinheiro, porque chega muito turista do estrangeiro. Nem se fala nos argentinos, né? Eles estão do outro lado da cordilheira e pelos preços que eles pagam na Argentina, comparado com os preços que pagam aqui no Chile. Se você não falar como argentino, você não é atendido nem numa farmácia, meu amigo. Está cheio de argentinos. Nossos irmãos. Vão comprar, né? É claro. Essa é a situação atual que está acontecendo com o Daniel Hadwey e que espera-se, espera-se que a justiça faça seu trabalho como corresponde. Mas eu não tenho muita expectativa de que venha a acontecer. Ele já perdeu a prefeitura, já não pode ser candidato à reeleição, já passaram os prazos legais porque ele está preso. Olha que loucura. Ou seja, amelaram a carreira política dele, né? Mas é claro. Olha, o Hadwey foi candidato. É, eu ia dizer isso aí, né, Otébio? É bom lembrar que ele era o franco favorito, né? Aí ali, até dizem que foi uma manobra até da direita, né? Nas primárias do Chile, que são muito peculiares. Colocou gente para ir e votar no Boris porque achavam que era o mal menor. Olha só. O grande perigo. E, claro, você pode pensar que é comunista, sim, mas ele é arquiteto. Ele também é sociólogo, me parece. É um cara que tem se preocupado por estudar. É um cara brilhante, meu amigo. Mas hoje não pode nem falar, né? Sabe o que me assusta, Otébio, Luiz? Isso me assustou muito, né? Quando eu li, até no Museu da Memória, né, a respeito do movimento de pobladores, que seriam ocupações de terra urbana, e que na Constituição do Pinochet, essa que tenta derrubar até hoje, não consta o direito à moradia. A moradia é uma conquista individual. Se você não conquistou, já era, entendeu? Mas isso aqui vai ter mais mudo. Pois é. E aí vem a limpeza social. Por isso que me assustou. Porque, Otébio, de novo, não quero defender nada em relação ao Brasil, não. Mas no Brasil, esta política do hardware, vários prefeitos de direita têm também aluguel social. É uma política muito antiga de habitação no Brasil. O Brasil tem coab, tem seab, tem aluguéis municipais, tem conjuntos feitos por prefeituras que estão vinculando o salário ou um ganho médio de um trabalhador que recebe o salário mínimo, tem aluguel simbólico. Eu acho que a política que o Halley fez nessa prefeitura, ela é tão ofensiva para o oligarquista chileno, porque está mexendo, um, com preço cartelizado de medicamentos, como você falou, dois, na prática está reconhecendo um direito que o Pinochet não reconhecia. Eu acho que é por isso. É, é o seu grande pecado, não é? Como foi o pecado do Jorge Amado também para não ganhar nunca o Prêmio Nobel da Literatura e a sua militância em algum momento de sua vida no Partido Comunista? Como aconteceu com o Paulo Neruda, que ninguém sabe como, mas ele conseguiu em 72, 71, perdão, o Nobel da Literatura. Ah, mas aí tinha o apoio da Itália, né? É diferente, né? Que é o Neruda? É, o periodismo na Itália foi muito, foi muito importante. Foi, foi importante. E na época o PCI era um terço do Estado italiano. Pois é. Mas não se duvide da qualidade do seu trabalho, com algumas exceções também, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.